O valor recebido pela top brasileira é quase duas vezes maior que o da segunda colocada, a alemã Riede Klum, que faturou o equivalente a 23 milhões de reais. Aos 27 anos, Gisele continua a fechar novos contratos milionários e é destaque em anúncios de diversas marcas mundialmente famosas. Somente a linha de sandálias Panema Baix Gisele garante à loira cerca de 6 milhões de dólares anuais.